Muito boa tarde, prezados companheiros, muito boa tarde, prezadas companheiras, muito boa tarde, queridos amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas aqui na Rede da Resistência. Nós estamos ao vivo aqui no Facebook, nós estamos ao vivo aqui no Twitter, nós estamos ao vivo aqui, né? E você tem a oportunidade, né? De nos acompanhar nesse encontro que nós estamos, né? Dando sequência ao trabalho, né? Que está sendo pensado, ao trabalho que está sendo planejado, de balanço, né? Do resultado da invenção, né? Eu acho que o meu querido amigo Neto Viana, a gente tem que ter muita tranquilidade, né? A gente tem que ter muita bom senso, muita serenidade, pra fazer um balanço, né? Adequado, um balanço qualificado aí do resultado da eleição, né? E eu acho que esse debate é um debate que a gente vai ter que fazer agora durante um determinado período, pra poder avaliar os números, avaliar o cenário, né? Então eu acho assim, em primeiro lugar, né? Essa tentativa que a mídia tenta criar e que o resultado da eleição foi uma terra arrasada pro PT, isso não é verdade, né? Eu acho que a gente pode eh tranquilamente afirmar isso, né? Mas o PT mais ou menos, ele manteve a mesma votação que eh nós tivemos nas eleições de dois mil e dezesseis, né? E o cara e meu querido amigo Elifa Simas, meu amigo Júlio Lima, né? O PT, ele eh mais ou menos mantém, tá? o desempenho que ele teve nas eleições de dois mil e dezesseis, com a diferença, né? A diferença que eh agora o partido, ele eh passa a governar algumas cidades de maior porte, tá? Quer dizer, na última eleição o PT não estava governando nenhuma das cem maiores cidades do país, nenhuma das cem maiores cidades do país, na última eleição o PT ganhou, quer dizer, agora nós ganhamos, né? Duas cidades importantes de Minas Gerais, ganhamos, né? Juiz de Fora, ganhamos Contagem e recuperamos duas duas cidades no coração do partido, que é no ABC, né? Que é a cidade de Adema e a cidade de Mauá, duas cidades que ficam ali no coração, né? No coração daquela região tão importante do país que é a região onde surgiu, né? Onde surgiu o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, né? Então eu acho que essa leitura de terra arrasada, ela não cabe, né? Inclusive, eh também, né? Fizemos o vice-prefeito de Belém, eh, o Edmilson, o prefeito eleito e o vice-prefeito de Belém, o companheiro do PT, né? Agora, o que mais me chama atenção, meus queridos companheiros e companheiras, é que o nosso partido, mesmo nas cidades aonde nós não vencemos a eleição, ele teve desempenhos eleitorais muito significativos, né? A cidade de Caxias do Sul, Santarém, Vitória, Cariacica, São Gonçalo, mesmo a Marília Raiz, né? No Recife. Gente, em nenhuma dessas cidades, o nosso partido fez menos de quarenta por cento dos votos. Nenhuma dessas cidades, o nosso partido fez, né? Ele faz menos de quarenta por cento dos votos, mesmo no Rio Grande do Sul, ele faz. Nós poderíamos ter ganho Bagé, poderíamos ter ganho Rio Grande, poderíamos ter Alvorada, gente, Alvorada e Viamão, são duas cidades da região metropolitana de Porto Alegre, de cerca de duzentos mil eleitores, duzentos mil habitantes cada uma. Nós perdemos as duas por menos de trezentos votos. Perdemos as duas com menos de trezentos votos. Então, Bagé, Rio Grande, Cruz Alta, Sapiranga, Alvorada, né? Viamão, Cruz Alta, Santa Rosa, Paulo Conceição. Então, nós não tivemos uma derrota vassaladora, tanto é que em número de votos no país, o partido manteve, manteve a sua, o seu desempenho. É o resultado que nós queríamos? É claro que não é o resultado que nós queríamos. É o resultado que nós aguardávamos? Evidente que não. Mas eu digo uma coisa pra vocês, gente. Digo uma coisa pra vocês. mesmo uma boa semente, ele, pra usar uma metáfora, né? Eu que estudei no colégio agrícola, eu que estudei agronomia, mesmo uma boa semente, ela só germina se a terra for fértil, se a terra for boa. Eu posso ter a melhor semente, se a terra não for boa, ela não vai, ela não vai germinar. Se eu não tiver água, ela não vai germinar. Se eu não tiver um bom adubo, se eu não cuidar da minha lavoura. Então, gente, você pode ter as melhores ideias, e as ideias são a semente. Essa semente só vai dar fruto. Essa semente só vai prosperar se ela encontrar uma terra fértil. E o que que é a terra fértil? É o ambiente político do país. É o ambiente que nós vivemos. Gente, as nossas ideias são ideias todas... Pensa comigo, o que que a esquerda defende? Uma sociedade mais generosa, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais humana, luta contra o racismo, luta contra a homofobia, luta para que todas as pessoas sejam respeitadas, independente da sua religião, da sua orientação sexual, da sua raça, luta em defesa do meio ambiente, luta por um país soberano. Gente, quem é contra isso? Quem é contra isso? Quem pode ser contra as ideias que a esquerda, de uma forma geral, defende? E vejam bem, por que que o nosso voto é um voto ruidoso, barulhoso? Por que que o nosso pessoal gosta de botar camiseta, botar adesivo, carrega bandeira? Por que que o nosso voto, quem vota em nós, anuncia o voto? E por que que o voto deles é um voto escondido, é um voto constrangido, é um voto envergonhado? Por quê? Vocês já pensaram sobre isso? Vocês já pensaram? E quanto vocês pensam sobre isso que ainda, Lorival? Exatamente, Lorival, também isso, vou falar sobre isso. Gente, olha só, vamos lá, quem ainda não compartilhou, pode compartilhar, quem não curtiu, pode curtir, quem não deu like, pode dar o like, me diga a cidade de onde você está acompanhando, me diga como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo, da nossa transmissão, né? O Lorival levanta e diz assim, o que que seria a terra fértil? A terra fértil é um povo esclarecido, com certeza, talvez o povo esclarecido seja mais do que seja uma dúvida, né? Agora, nós vivemos um ambiente, que é um ambiente onde a grande mídia, todos os dias, ela vende o que? A ideia da meritocracia, né? Uma sociedade da disputa permanente, uma sociedade, meu querido amigo Marco Rogério Martini, né? Quer dizer, a mídia, ela cria um ambiente, né? Cria um ambiente de ressentimento, de ódio. Então, num ambiente como esse, as ideias de uma sociedade generosa, de uma sociedade justa, de uma sociedade igualitária, evidente que elas têm mais dificuldade em prosperar. Então, nós precisamos também, Ana, ter uma ação política no sentido de disputar, né? Disputar, como você diz, corações e mentes. Quer dizer, eu posso ter a melhor, eu posso ter a melhor semente, gente. Se for uma terra árida, ela não vai nascer. Eu posso ter a melhor semente, se não for um terreno fértil, ela não vai nascer. Ela não vai crescer. Então, meus amigos e minhas amigas, as ideias são as nossas sementes, mas nós precisamos de muito mais. Nós precisamos de um ambiente para que essa semente possa crescer. Nós precisamos de água, essa água é a nossa energia, a nossa determinação, o nosso trabalho. Nós precisamos de adubo, o adubo, bom, o adubo é o nosso povo, é o povo esclarecido, né? É a comunicação, é a formação política. Eu não tenho dúvida disso. Por que que o voto deles é um voto envergonhado? Por que que o voto da direita é um voto quieto? É um voto envergonhado? Por que que eles não fazem? Por que que o cara da direita, ah, eu vou sair de casa para votar no Melo, em Porto Alegre? Ah, eu vou sair de casa para votar. Por que que, por que eles não fazem isso, gente? Eles não fazem isso porque é um voto envergonhado, eu voto constrangido, né? Eu voto no ressentimento, eu voto daquela pessoa que tá de mal com a vida, eu voto da desesperança. muitas pessoas que votam na direita tem vergonha do voto que dão. Tem vergonha, Lourival, do voto que dão. Então, não é possível que tu vai dizer, ah, não, essa semente aqui não tá boa, não. Como assim a semente não tá boa? Quer dizer, a terra tá boa, tem água, tem adubo, nós estamos cuidando bem da lavoura, nós estamos combatendo o ímso, nós estamos combatendo, né, as plantas invasoras, nós estamos fazendo isso de forma correta? Eu não tô aqui, gente, longe de mim, eu não tô aqui defendendo que nós estamos certos, pelo contrário. Eu acho que nós temos que ter muita humildade pra corrigir os nossos erros, pra aprender com os nossos erros. Mas serenidade, serenidade, gente, não é sinônimo de covardia. Serenidade, não, Paulo Conceição, não, né? Quer dizer, o fato de eu querer fazer um debate sereno, não quer dizer que eu vou perder minha capacidade de indignação diante da injustiça, diante da fome, diante da miséria, Gabriel. A serenidade necessária pra fazer o balanço não pode ser confundida com a perda da indignação. Nós não podemos perder a capacidade de nos indignarmos diante da injustiça, diante da fome, diante da desigualdade. humildade Isso jamais! Humildade pra aprender com os nossos erros, pra dialogar mais, pra ouvir as pessoas, pra aprender com o povo, pra fazer um trabalho de base, tudo isso tá certo. Mas isso não significa jamais abrir mão dos nossos sonhos. abrir mão das coisas que nós acreditamos, abrir mão dos nossos projetos. Acho que isso é fundamental da gente fazer essa distinção. Abrir mão dos nossos sonhos não pode ser confundida com abrir mão das coisas que a gente acredita. Então, eu acho assim que o balanço dessa eleição é um balanço que precisa considerar vários elementos. Vários elementos. Como diz o Mujica, né, gente? Só é derretido. O único derrotado é quem desiste da luta. O único derrotado é quem desiste da luta. E como disse o Emiliano Zapata, Emiliano Zapata, e essa frase também foi uma frase que o que o Che Guevara gostava muito é melhor morrer em pé do que viver de joelhos. Eu prefiro morrer em pé do que morrer de joelhos. Ou seja, nós não vamos abrir mão dos nossos sonhos, das nossas convicções, das nossas crenças. nós não vamos abrir mão daquilo que nós acreditamos para que os nossos adversários nos aplaudam. Nós não queremos o aplauso dos nossos adversários. Nós não queremos o aplauso dos nossos adversários. Nós queremos reconectar nossa capacidade de conseguir mostrar para o povo, mostrar para o povo Humberto, 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 São Francisco de Assis. Nós temos que mostrar para o povo que é possível construir um mundo melhor. Que é possível construir uma sociedade mais justa. E que se as pessoas se organizarem, se as pessoas lutarem, elas vão ter muito mais chance de conseguir alcançar o objetivo, de ter uma vida melhor. Quem não quer ter uma vida melhor? melhor? Com certeza, meu querido Lourival, nós vivemos uma guerra, uma guerra de fake news, uma guerra da mentira, uma guerra do ódio. A direita, a direita, ela inventou uma forma de ação. A direita inventou. A forma de ação da direita é o ódio, é o ressentimento, é a fake news, é a mentira. gente, a capacidade que a direita tem de destruir reputações, a direita, o que a direita fez com a Manuela, o que a direita fez com a Marília Raiz, o que essa gente é capaz de fazer numa disputa eleitoral, de divulgação de mentiras, de fake news, de destruição, olha, gente, essa Manuela, essa menina, Marília Raiz, as minhas queridas amigas que venceram a eleição, a Margarida Salomão, o juiz de fora, e a Marília Campos, lá em contagem, o que essas mulheres passaram em termos de baixaria, de mentiras, de fake news, é uma coisa alarmante, é uma coisa impressionante, e quem é que faz essa divulgação da mentira? Ah, é a família para si mesmo, são os cidadãos de bem, são os cidadãos de bem, que depois vão na missa, mente, se mina o ódio, o ressentimento, depois vão na missa, depois vão no culto, não é? Depois vão rezar. Não! Não, meus amigos, jamais! Não vamos abrir mão dos nossos sonhos, não vamos abrir mão dos nossos projetos, vamos aprender com os nossos erros, vamos ter humildade. A urna fala, o povo fala através da urna, e ler a mensagem da urna é uma coisa muito difícil, gente, mas muito importante. Marta Torres, a gente precisa entender o recado que a urna nos dá, o povo fala pela urna. Gente, meus amigos e minhas amigas, a história da humanidade se confunde com a ideia da defesa dos privilégios daqueles que têm poder, e da luta por aqueles que são explorados e que querem melhorar a sua condição de vida. Essa é a mola propulsora. A história da humanidade é a história daqueles que querem manter o poder e privilégios que detêm a riqueza contra a luta, a organização daqueles que querem conquistar uma vida mais digna. isso é desde sempre. Então, quando a gente olha, eu, por exemplo, eu olho um filme lá da Roma Antiga, eu me identifico com o Esparta. Por quê? Porque era um escravo lutando contra o Império Romano. Vai lá na história da história da colonização, da exploração da Europa com relação ao continente americano. Eu estou do lado dos índios, eu estou do lado do... Ah, quatro séculos, quatrocentos anos de escravidão, eu estou do lado dos escravos. Eu estou do lado dos escravos. de que lado que vocês estão na história? De que lado que vocês se colocam na história? Hein? Então, não é difícil. Quer dizer, a história da humanidade, ela é carregada. Ela traz inúmeros exemplos. e as disputas eleitorais, os momentos que nós vivemos hoje, eles são também a expressão da luta de classe. A luta daqueles que detêm o poder contra aquele que busca a manutenção dos seus privilégios, a manutenção da sua história. Eu, sinceramente, como um gírico, eu vejo o resultado de uma eleição com muita tranquilidade. Nem é um momento definitivo, não é um momento definitivo quando a gente ganha, como também não é um momento definitivo quando a gente não alcança o resultado eleitoral. a eleição é um momento da luta de classes, da disputa de projetos na sociedade. de que lado você está? Por que a gente vota de camiseta? Por que a gente vota com adesivo no peito? Por que a gente carrega nossas bandeiras e por que eles têm vergonha? Por que o voto deles é um voto constrangido? Porque eles sabem e têm vergonha naquilo que eles defendem. Contra o que eles lutam? Eles lutam contra a mudança. Eles lutam contra a transformação. Eles lutam contra a possibilidade de perderem seus privilégios. Eles lutam contra a possibilidade de que aqueles que nada têm possam ter um pouco. É isso, gente. Além disso, são conjecturas. São possibilidades que a gente aos poucos tem que explorar. Olha só, gente. eu quero pedir para quem ainda não curtiu, curtir, quem ainda não deu like, deu like, quem ainda não compartilhou, compartilhar. Vamos ter várias oportunidades de poder fazer um balanço tranquilo, um balanço bem elaborado. Hoje à noite eu quero fazer uma boa avaliação com vocês de todo esse cenário. Mas não é ter arrasada, não, gente. não é terra arrasada, não. Não é o fim do mundo, não. Não é o fim do mundo. Não é fácil. Agora, se fosse fácil, não era para nós. Se fosse fácil, não era para nós. Essa mídia, gente, a mídia, especialmente a Globo, essa Globo é um negócio nojento. O eleitor preferiu a experiência da gestão diante do radicalismo. O João Campos, qual é a experiência de gestão do João Campos, que fez 27 anos? foi gestão do quê? Gestor do quê? Experiência do quê? Ah, não. O povo escolheu a experiência, escolheu a capacidade de gestão diante do radicalismo. Que radicalismo, cara? Olha o Pepe, várias lá em Caxias. O Pepe foi o melhor prefeito da história de Caxias. Saiu do governo com avaliação de 92% médico. Uma pessoa respeitada, uma pessoa querida, uma pessoa sensata. Né? Ah, a urna mostrou que o povo não quer radicalismo, o povo quer experiência. Que experiência, gente? Que experiência? E aqueles caras da Globo, aquelas mulheres da Globo, gente, o Maynard, o Maynard, falar em experiência, não? A Estela, lá em Alvorada, os Polaor, o Sapirã, o Wilson Roberto em Cruz Alto. E aí, eu gosto de ver que a Globo age como se o Bolsonaro não tivesse nada a ver com eles, como se o Bolsonaro, como se eles não tivessem responsabilidade. Esconderam do povo brasileiro, esconderam quem era o Bolsonaro, esconderam de maneira consciente durante a campanha eleitoral, esconderam a relação do Bolsonaro e dos filhos com a milícia, esconderam a relação histórica com o crime organizado, esconderam do povo brasileiro que o Bolsonaro era historicamente um bajulador de torturadores, um covarde, esconderam conscientemente, ajudaram a criar um ambiente de ódio de ressentimento, esconderam tudo o que fez a Lava Jato, esconderam o que esse Moro, o que esse... O negócio do Moro eu vou falar de noite hoje, o negócio do Moro eu vou falar de noite hoje, nomeado, nomeado para uma empresa de consultoria que vai administrar a recuperação judicial da Odebrecht, da Odebrecht que lhe ajudou a quebrar, agora ele vai ser o administrador, então eu estou louco com a Caldória, então eu estou louco, então eu estou louco, tá? Mas é isso, gente, pensem nisso aí enquanto a gente retorna hoje para retomar esse bate-papo com vocês. Um grande abraço, meu povo.